Porque assim, 2004, 2005, foi quando o fundo imobiliário começou a cair um pouco no gosto das pessoas, por quando eles ganharam a isenção de imposto de renda. Então de 2004, 2005 até 2010, foi quando a coisa começou a ganhar um pouquinho mais de relevância para as pessoas. Mas assim, os relatórios gerenciais da época eram muito, muito, muito superficiais. Então estava começando a ter o interesse, os fundos eram muito concentrados em corporativo. Tinha shopping também, mas era muito mais corporativo. Enfim, não tinha a cobertura que tem hoje de research, de pessoas, de canais, de informação, de... Enfim, os relatórios gerenciais eram muito menos profundos. Enfim, fundo de recebível praticamente não existia. Acho que tinha um ou outro. Então assim, eu me lembro que 2011, 2012, era 3% do patrimônio de fundos imobiliários era fundo de recebível. Então era muito diferente. Eram menos de 50 mil investidores. Aí a virada de jogo foi em 2012 e 13, quando vieram os fundos de agências BBPO, GCX e SAAG, que era Banco do Brasil, Caixa e Santander. Aí esses fundos praticamente dobraram a quantidade de investidores no mercado de 50 para 100 mil, entre 2012 e 13. Aí depois a gente começou a ter outras crises aí, política, juros, aquela coisa toda. E a indústria fica de lado, menos de 90 mil investidores durante um bom tempo. Aí quando os juros começam a cair, se estabiliza a questão política, a recessão dissipa de fato. Aí começa a ganhar atração. Aí 2018 ali já volta a dobrar, para ficar 200 mil investidores. Aí a coisa começa a acontecer mesmo. E a gente está hoje com 2,6 milhões de investidores, ou seja, cresceu 10 vezes. São raras as indústrias de capitais que cresceu 10 vezes num curto espaço de tempo. Por isso que quando eu falo nos meus vídeos que, embora o fundo imobiliário exista há 30 anos, mas ele realmente entra no radar mais claro do mercado das pessoas, das researches, analistas, é de 2018 para cá, 17, 18 para cá. Entendeu? Então é jovem, a gente não fechou o primeiro ciclo. Reza a lenda que um ciclo imobiliário é 10 anos de maneira conservadora, 15 de uma maneira mais interessante e 20 efetivamente para ter uma base de estudo. Então nós nem fechamos o ciclinho do fundo imobiliário. Tem muita coisa, né? É importante o senhor falar isso porque sempre vem aquela questão de ah, quem ficou bilionário com o fundo imobiliário? Não faz sentido investir porque nunca vi ninguém ficar muito rico com o fundo imobiliário. Igual o senhor falou, ainda é um espaço de tempo muito curto. Sim, Lua, eu estou adorando suas perguntas porque realmente elas são importantes. Mas essa pergunta sua do ficar rico em fundo imobiliário é porque, assim, algumas empresas elas têm uma capacidade de multiplicar o seu patrimônio de uma maneira realmente exponencial, né? Então você pega, eu não sou especialista em ações, mas vamos falar genericamente. Você pega uma ação de tecnologia, por exemplo, nos Estados Unidos, ela teve uma capacidade recente de multiplicação incrível, né? Algumas empresas no Brasil também passaram por isso. São negócios disruptivos, coisas do gênero. A natureza é essa. Da mesma forma que uma empresa pode dar muito certo, você vai ter para cada duas, três que deram muito certo, você vai ter dez, quinze que deram muito errado, né? E aí é muito difícil você... Exato. E normalmente você acaba trazendo como exemplos da riqueza aqueles casos que tiveram muito sucesso, né? E esquecem de vários outros que ficaram pelo caminho, né? É só você olhar... De novo, não sou especialista, mas olha as maiores empresas americanas hoje, aí depois você volta dez anos no tempo, depois você volta mais dez, depois você volta mais dez, você vai perceber que algumas deixaram de ser as maiores e deixaram até de existir. No caso de fundo imobiliário, a proposta é diferente. Ele não tem a característica de multiplicação de patrimônio exponencialmente, do ponto de vista de valorização. É um ativo... É legal que o senhor reconhece isso, não está sendo um defensor a todo custo. É óbvio. Claro, o fundo imobiliário, a premissa básica dele é formação de renda passiva, complemento de renda para o futuro. Então é você, ao longo da sua vida, acumular cotas patrimônio em bons fundos, bem geridos historicamente, que você consiga estabelecer uma renda passiva que vai ser suficiente para ou cobrir totalmente a sua renda ativa ou ser um complemento. Então vai depender da capacidade familiar de cada um, da carreira de cada um. A proposta é essa, é você ter esse complemento de renda e, por detrás, ter um patrimônio que te defenda de alguma forma. Então veja, hora nenhuma eu falei crescimento exponencial. Um fundo excelente não vai sair de R$100 e vai estar R$25 mil da noite para o dia. Isso não vai acontecer, entendeu? Agora, mas isso acontece no mercado real. Você pode vir com essa pergunta. Acontece em casos específicos de terrenos, mas aí a gente volta. Quem compra um terreno, ele está visando renda? Não, ele está visando o quê? Patrimônio exponencial. Ele está comprando barato um terreno num vetor de crescimento da cidade, não pelo aluguel que aquele terreno gera. Pelo contrário, aquilo lá não gera renda, é pelo potencial. Então a gente tem que saber dividir duas classes de investimento. Aquele que tem um viés mais especulativo, e essa palavra especulativa não é demérito, é só uma característica, e um viés mais de renda. Tanto que empresas que têm histórico longo, payout alto, empresas maduras, que têm bastante previsibilidade, elas também não carregam essa característica. E aí a gente chega numa questão bem interessante. Por que o IFIX anda muito próximo do EDIV? Porque o IFIX carrega características equivalentes ao EDIV, e são empresas maduras, que têm payouts elevados, em que o interesse está justamente no rendimento, e o patrimônio é mais com viés defensivo e não de crescimento. Obrigado. 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 Obrigado.